O sonho de menino de virar jogador de futebol se tornou realidade. A combinação de talento e persistência fizeram Jefferson alcançar a categoria sub-20. E nos planos do jovem de 21 anos, ele vai muito mais além. Mas infelizmente surgiu um obstáculo dos grandes a ser superado. É o jogo da vida. Numa hora dessas, era para o Jefferson estar treinando, correndo atrás da bola. Mas agora, ele corre atrás de uma cirurgia. O zagueiro teve uma contusão séria no joelho. E há quatro meses, está impossibilitado de fazer o que ele faz de melhor. Jogar. Jefferson, conta pra gente, como é que foi que você se machucou? Eu fui fazer uma avaliação lá em Artigas, Uruguai. Aí, num lance, no terceiro dia de treino que eu fui, aconteceu uma infelicidade que eu estava marcando um jogador e ele caiu por cima da minha perna. E a minha chuteira travou na grama e minha perna dobrou pra dentro. Aí, na hora, eu senti dor e saí. Aí, os fisioterapeutas fizeram os testes, falaram que não foi nada. Tentei treinar ainda, não consegui. E voltei pra casa, fiz os exames e descobri que eu rompi o LCA, o ligamento cruzado anterior do joelho. Jefferson e o pai já conseguiram todos os exames para a cirurgia. Mas, segundo eles, o encaminhamento do SUS não sai. E pagar pelo procedimento na rede particular é praticamente impossível. Eles não têm condições para isso. Não está fácil. Estamos correndo atrás, já fomos de postim, fomos de cais. E, assim, eles encaminham e nada de chamar. O tempo está passando. Nós estamos correndo contra o tempo, para falar a verdade, que ele não pode ficar parado. Jefferson tem como ídolo no futebol o próprio pai, que também foi jogador dos bons. Nelson, por sua vez, é o maior fã do filho. Juntos, eles acreditam que vão superar esse desafio e enxergam no horizonte dias de glória. Eu me enxergo assinando um contrato profissional, recebendo meu salário, ajudando minha família, com fé em Deus. E eu quero ver no campo de novo, fazer essa cirurgia e voltar. Porque essa é a saída nossa, é a cirurgia, só a cirurgia.